Estamos no... Caça do vizinho. 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 Caça do vizinho, Caça do vizinho. Foi mal. Ai, mulher... Na casa do vizinho... Joga de novo, joga de novo. Vou jogar. Vou jogar. Não se mexe. Eu não consigo acertar se não se mexe, Erick. Falou, gente! Ah, seu bom safado. Falou... Volta com minha lanterna, Erick. Erick, eu tenho uma panela e não tenho medo de usar. Volta com o meu... Vai, pega aí, vai, pega aí. Só pra quebrar, ó. Só pra quebrar ali. Ok, tem que ter cuidado com o vizinho, que ele é do mal e ele quer matar a gente, pessoal. Então a gente tem que estar no porão e fugir dele. Certo, Erick? Certo. Certíssimo. A não ser que você seja o... Pode vir que eu vou pegar a bolsa pra tacar nele. Opa! Opa! Ai, que susto, rapazinho. O Erick achou uma chave. Olha lá, amigo. Ó, 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 do bem, né? Do bem, amigo. Amigo do bem, né? Ih, foi mal, foi mal. Desculpa, eu sou do mal, eu sou do mal. Perdão. Não, não é do mal não, você não é do mal. Amor, vamos botar a chave lá. Vamos botar a chave que a gente já tem, né? Quer colocar a chave? Simbora lá. Cadê você? Você já pulou, já embaixo, Erick? Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Vambora, vamos botar a chave. A gente tem que dar a volta pelo nosso. Eu quero morrer de altura aí, morrer de altura. Enquanto seu lobo não vem. Cuidado, hein, com seu lobo. Você é chave mestra! Olha lá, só... A gente vai dar uma sua nesse vizinho. Faz tempo que eu não consigo escapar desse negócio aqui. Tá na hora de eu escapar da casa do vizinho. Opa, achei uma chave! Opa, escutei! Boa! A gente faz sabe o quê? A gente fala ao mesmo tempo, ó, usa a chave, sei que sei lá, bem... Usaram ao mesmo tempo? Não, foi só eu que usei. Por sinal, eu tô sozinha aqui. Escutei dois barulhos, daí eu achei que... Não, não, só tem eu aqui. Engraçado, esse guarda-chuva já tava aqui antes. Mas é novo. Erick, vai entrada! Erick, por favor! Você foi pega, você foi pega? Erick, você pega! Erick! Lá de fora? Tô tentando ir pra entrada, vem pra entrada, por favor! Eu tô na entrada, eu tô na entrada! Erick, sobe a escada, sobe a escada, porta! Erick, socorro! Erick, me pegou, me pegou, Erick! Eu tô na entrada, Erick! Sertei, sentei! Você salvou minha vida, Erick, você é meu herói! Vai! Me ajuda, me ajuda agora, me ajuda agora! Ai, eu tô indo! Cadê você? No mesmo lugar, eu te salvei! Ai, eu te salvei! Valeu, valeu! Meu herói, meu herói! Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou! Erick, na entrada, Erick! Calma, 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 calma! Acertei! Meu herói, meu herói! Ai, me ajuda, me ajuda! Ai, me ajuda, me ajuda! Ai, me ajuda, me ajuda! Eu não sei! Tá acontecendo, eu quero sair, obrigado! Calma, eu tô tentando pegar as coisas do chão, eu não tenho encheido nada! Meu Deus, eu não tô vendo nada! O que que tá acontecendo com ele? O que que tá acontecendo com ele? Ai, matamos ele, matamos ele! Ai, me foi mal, tá aqui na cara de outro menino! Fiquei nervosa, fiquei nervosa! Fiquei nervosa! Não, em mim não! Um momento! Matamos, matamos ele, matamos ele! Tô suando, eu tô suando, eu tô suando! Eu tô suando! Nossa, eu quase morri! Meu Deus, sai! A minha vida ficou pelo triste! Ei, ai, 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 ai! O que é ele? Tô atrás de mim! Calma! O que? Ai, me ajuda! Pera aí! Ele pegou, eu acertei ele, aí ele soltou! Erick, ele pegou o menino! Salvei! Salvou? Boa! Não deixa ele pegar o menino, vai! Pera aí! Erick, o menino! Salvei! Matamos, matamos! Corre! Corre daqui! Corre daqui que a gente tá do lado dele! Nesse quarto aqui, ó! Desce, desce, desce! Desce comigo, desce comigo! Ele aqui, desce comigo! Vambora! Vai, vai, vai! Fecha, fecha, fecha! Tô suando! Onde é que eu deixei minha lanterna? Não sei! Eu também não sei! Eu tô aqui lá fora, lá! Pera aí! Ai, que susto! Bom, galera, acho que tá tudo bem agora! Aqui, achei uma lanterna! Tá tudo bem agora, tá tudo bem! Me caguei com o lado, mas tá tudo sob controle! Ai, 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 ai! Tá falando sério, tá falando sério, tá falando sério? Aqui, ó! Ai, me pegou, me pegou! Eu te amo, eu te amo, você é meu herói! Você é o amor da minha vida! Run, 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 Erick! Me ajuda! Eu tô sem nada na mão, tô sem nada na mão! Pega, pega do chão, pega do chão, me ajuda! Tô tentando! Eu errei! Vem! Vai morrer! Eu tô feliz que a gente lutou bravamente, é isso que importa! Sim, sim! A gente lutou bravamente! A gente não soltou um um do outro! A gente não soltou um um do outro! Mano! Num momento ali, a gente soltou pro chão e morreu! Se eu morrer, você também morre! Amigo é assim, vai junto! Vai junto! Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus! Eu nem te vi, eu não sei nem pra onde você foi! Eu tô aqui, ó! Erick, eu juro pra você! Eu tô meio ofegante de tanto que aconteceu aqui! Só num negócio só! Eu tô ofegante! Juro! Ah, foi bravo, mano! Foi bravo! Foi bravo não! Foi violeta aqui o negócio! Brabíssimo o negócio aqui! A gente tem que checar em todos os lugares! Qualquer lugar! É você aqui? A qualquer momento! Não sei! Eu sou eu! Você tá vendo? Ah, é você mesmo! Tá vendo aí, Erick! Beleza? Olha, tinha um negócio aqui que eu não sabia! O que? Não sei! Tipo as prateleiras aqui! Mas por que você fez isso? Não entendi! Porque eu pensei que era uma chave! Ah, tá! Ô! Você caiu? Aqui, ó! Tô aqui pro seu lado! Ah! Eu caí, eu caí sim! Aonde? Ah, você caiu! Eu tô em cima! Eu tô em cima! Tá, tem duas pessoas aqui embaixo! Eu achei uma chave! Aham! É você, é você, é você! Cadê, cadê, cadê? Não! Não! Erick! Meu amor! Papel pinico e meu cocó! Não, 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 não! Erick! Erick! Oi! Erick! Oi! Erick! Cadê você? Eu tô aqui! Tá todo mundo aqui? Não sei! Eu posso estar entre você e você não sabe! Você pode me confundir com alguém que você não sabe! Não sou eu não! Não sou eu não! Não sou eu não! Não sou eu! Erick! É a menina! É a menina! Erick! Erick! Para de mim, gente! Não sou eu não! Os caras tão me matando! Sabe por quê, Erick? Por quê? Porque eu tava disfarçada de você! Erick! Não sou eu, gente! Ela tava disfarçada, tava disfarçada! Não sou eu, não sou eu! Troca! Sim, sim! Cadê, cadê? Não pode falar, seu bosta! Não pode falar, seu bosta! Não pode falar, seu bosta! Essa daqui, ó! Essa daqui, ó! Quê? Ela tava disfarçada de mim! Eu não tava disfarçada dele, eu nem tava perto dele! Você tava disfarçada de mim! Ó, ele atira em mim! Vocês vão me matar à toa, hein! É ela, é ela, é ela! Eu acho que é ele! Porque eu vi ele se transformando e se transformou nele! Você tava transformada em criança! Eu não confio nele! Tô falando, gente, tô falando, ó! Vocês vão se arrepender de ter me matado! Tô avisando vocês! Tô avisando! Que merda! Morre logo! Morre logo! Morre logo! Me salva, me salva! Morre logo! O que eu falo? Ó, eu não confiaria nele! Eu não te ataquei lá fora! Eu não confiaria nele! Foi ela que tava disfarçada de mim! Nem tem como! Então, Eric, é o fim do Eric! Acabou o Eric, acabou pro Eric! E agora tá todo mundo se olhando! Agora a galera tá em desespero! A galera começou a falar, meu Deus, não é isso! Pode ser alguém entre a gente também! Eu não confio em ninguém! Na verdade, não sei nem confiar! Eu tenho uma chave! Ei, que isso? Jogando negócio em mim! Eu tenho uma chave pra usar! Só taquei aqui em algum lugar! Cadê? Alguém procura a minha chave que eu derrubei no chão? Eu derrubei literalmente a chave no chão! Eu manipulei todo mundo pra expulsar o Eric! Galera, uma chave amarela! Eu derrubei no chão quando eu tava atirando nele! Pessoal, dá uma olhada aí, por favor! Eles tão acreditando em mim, Eric? Não tão falando mais nada, não tô conseguindo ouvir! Não precisa da chave amarela, Monquês! Eu abri a chave amarela! Eu tinha deixado a chave amarela no chão! Bom, conseguimos tirar o Eric! Nossa, eu não acredito, mano! Manipulei todo mundo pra tirar o Eric! Nossa, que sacanagem! Isso dá muita sacanagem! É, eu também acho! Não vou mentir que eu também acho sacanagem! Eu acho sacanagem também! Foi sacanagem se fosse o Eric, de verdade! Não, mas foi muito esperto! Foi muito esperto! Você gostou? É lógico! É lógico! Eu achei super manipulador! Eu achei super manipulador! Agora eu tô disfarçada de outra pessoa, e eles não sabem quem eu sou! Exatamente! Ou eles sabem, ou eles podem saber! Pra explicar pra galera, ó, pra explicar pra galera, o que acontece? Mesmo você estando disfarçada, muda o nick! Por exemplo, a Mara... Que isso, eles avisam! Eles avisam eu, porque eu tô disfarçado dele! O cara que eu tô disfarçado já tá igual que eu tô! Então, aí, ó... Sorte sua, Mukase, que a gente desativou o esquema de ver os nomes! Ainda bem, ainda bem! Exato! Daí fica mais difícil pra saberem, entendeu? Exato! Exato! Mas galera, eu tô até jogando bem! Tô disfarçando bem aqui! Eu sei que você me matou e tudo mais, mas eu recomendo que você se transformar em outra criança! Exato! Olha só! Eu já sou outra! Ai, a vida é boa, viu? Fiquei falando não! Mas a vida, ela é boa! É! Bom, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu usei um super poder que eu consigo ver onde os outros estão! Então, eu vou botar uma armadilha aqui! Vou entrar aqui! Vou arrombar a porta! E eu vou pegar ele agora! Oi! Oi! Peguei! Peguei! Se você tivesse aí com a porta destrancada, eu acho que você não ia achar ele! Você não ia desconfiar que ele tava aí, eu acho! Não sei! Provavelmente! Mas é porque quando eu entro no poder do vizinho, galera... Eu entro na sala secreta do vizinho... Lá, lá tem um negócio que eu consigo ver a visão de raio-x onde todo mundo tá! Olha aqui! Eu entro aqui, clico aqui e a galera está... Por aqui? Não tá por aqui? Tá em cima! Que da hora! Eu não sabia disso! Eu tô usando um super poder! O cara tá no segundo andar! Eu vou subir lá! Eu vou seguir pra dar uma olhada nele! E aí, colega! Olha ele aqui, ó! Olha ele aqui, ó! Peguei! Imagina se dá de frente e o cara vê se virando a... Eu queria poder me transformar em caixa, mas eu não lembro como é que faz isso! Olha ele aqui! Peguei! Peguei! Cadê ele? Nossa! Nossa! Não! Não! Morreu! Ele me matou! Pega aí, pega aí, pega aí! Pega, pega, pega! Peguei, peguei! Peguei! Eu já pego! Não! Ele tá com arma! Pega ele! Ele tá com arma, Monquês! Meu, tia! Pega ele! Eu peguei ele numa enrascada, velho! Peguei ele num local fechado! Nunca, 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 nunca vai acontecer isso de novo! Sorte que ele conseguiu atirar ainda, porque olha... Ele fugiu, não fugiu? Ele... Ele fugiu, ele fugiu! Não, pera aí! Um, dois, três... Ah, não! Eu tô vendo um do lado de fora! Eu tô vendo um do lado de fora! Eu vou dar uma passada lá, né? Que é importante! Lógico! Eu vou ver o super poder de novo! E daí eu dou uma olhada lá! Eu acho que eles estão juntos. Tem quantas chaves faltando, Eric? Eu não consigo ver. Deixa eu ver se alguém aparece lá. Falta uma chave, uma chave azul. Nossa, mas eles vão achar muito rápido. Tem três vivos! Por que que tem três vivos? Tem três vivos ainda! Eu preciso de um plano. Qual é meu plano? Eu não sei qual que é meu plano. Mara, vou dar uma dica pra você. Não se transforme em criança. Por quê? Porque eles sabem que você tá aí. Não, não, não! Não se transforme numa outra criança! Por quê? Porque eles sabem quem que tá entre eles ali. Se você aparecer com você, ele vai saber que é você, entendeu? Entendi. Eles estão aqui, não tá? Caiu na armadilha, não caiu? Caiu na armadilha, caiu na armadilha, mas quebrou. Quebrado, quebrado. Meu Deus, eu tô escondida demais aqui. Eu tô ali. Meu Deus do céu! Que que é isso? Eu acho que isso me acharam! Que isso? Que isso? Me acharam no quadra opa, velho! Como é que pode? Me acharam no quadra opa, velho! Vai matar, vai matar! Matei, matei! Matei uma! Meu Deus, se matou, se matou! Matei uma, peguei outra! Ele pô! Agora tá bem doido! Agora você vai morrer, você vai morrer agora. Vou morrer, mas eu volto. Matei uma! Matei uma! Toma! Ai, tô nervoso. Que sarro! Mas só tem mais uma chave, provavelmente não vai dar bom pra mim. Não, eu acho que dá tempo ainda, porque eles não tem nenhuma dica de onde tá a chave, e eles não tão achando. Tá vendo que tem a... Ó, você tem que ir lá agora, Mukase. Aonde? Lá fora? Não, na onde tava o corvo. Não vou chegar a tempo. Não vou chegar a tempo. Abriu! Abriu o forão! Ele não fugiu! Nããão! Perdemos o que? Nãããão! Hoje não foi meu dia! Mas eu tô aprendendo, eu acho. Acho que eu tô jogando melhor. Joguei demais com o vizinho, galera. Joguei bem, mas eles conseguiram fugir a tempo. Foi, felizmente. Não, mas a sua tática pra... Pra acharem que era eu foi muito boa. Gostou, gostou. Eu criei uma nova técnica de como enganar a pessoa. Eu tentei usar isso naquela vez e eu não consegui, entendeu? Ai, galera, foi muito, muito da hora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do vizinho, do vizinho. Então, deixe seu like, é muito fã do canal, comenta se achar. Então, é o do Eric, está aqui na descrição pra vocês acompanharem, assistirem. Deus quer deixar muito like pra continuar tendo vizinho, se vocês deixarem like, deixarem muito like, aí eu trago mais. Se vocês deixarem like, aí eu pago. É, mas eu enganei bem hoje. Então, deixe seu like e até a próxima. Tchau!